Vem com o chefe, vem com o chefe, vem com o chefe Ela me chama de chefe, diz que eu sou seu bandido Que eu roubei seu coração, quer casar comigo Como então pra suas amigas, encontrei minha alma gêmea Que eu sou seu principiel, minha princesa Que anda de R1, da zona leste a zona sul Em cima da RR, ela joga o bumbum É toda chique, elegante, sabe que é provocante Com a marquinha de biquíni, fica interessante De evoque o absurdo, em cima da ré-abusa Só pra provocar, ela faz loucura De evoque o absurdo, em cima da ré-abusa Só pra provocar, ela faz loucura Ela é uma princesa, ela é uma deusa No bonde dela, ela é a mais perfeita Ela é uma princesa, é uma rainha Aonde passa, pode escrever que geral pira Ela é top de linha, que delícia de menina Ela me chama de chefe, diz que eu sou seu bandido Que eu roubei seu coração, quer casar comigo Comentou pra suas amigas, encontrei minha alma gêmea Que eu sou seu principiel, minha princesa Que anda de R1, da zona leste a zona sul Em cima da RR, ela joga o bumbum É toda chique, elegante, sabe que é provocante Com a marquinha de biquíni, fica interessante De evoque o absurdo, em cima da ré-abusa Só pra provocar, ela faz loucura De evoque o absurdo, em cima da ré-abusa Só pra provocar, ela faz loucura Ela é uma princesa, ela é uma deusa No bonde dela, ela é a mais perfeita Ela é uma princesa, é uma rainha Aonde passa, pode escrever que geral pira Ela é top de linha, que delícia de menina